Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 21 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Após fechamento do cadastro eleitoral, Cartório inicia a campanha para convocar mesários. Geração de emprego segue a todo vapor em Três Lagoas. Católicos iniciam preparativos para a confecção de tapete de Corpus Christi. Proprietários de veículos terão que pagar novo DPVAT. A Sejuvel oferta 100 oportunidades gratuitas de treinos de judô. E hoje nós vamos conversar ao vivo com a gerente regional do SEBRAE, a Josi Signore, que vai falar sobre a semana do microempreendedor individual. Muitas atividades realizadas no SEBRAE. E agora nós vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Israel Espíndola chega com o seu destaque. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Hoje vamos falar de resíduos sendo descartados de forma errada. Aqui na Lagoa Maior e também na Segunda Lagoa. Uma questão de comportamento. Daqui a pouco todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco, Ana, vamos falar de golpe. Uma empresa Tras Lagoas acabou perdendo R$ 100 mil após fazer uma venda para ex-telenotários. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui pelo RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre os trabalhos que têm sido realizados para mitigar os efeitos das mudanças climáticas aqui em Três Lagoas. Em instantes você acompanha a reportagem completa sobre este assunto. Está aí, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira. Seis horas e trinta e quatro minutos agora, seis e trinta e quatro. Nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta terça-feira aponta tempo estável e temperaturas amenas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 35. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 21 graus e a máxima de 34. Inocência tem mínima de 18 e a máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima deverá ser de 33. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Segunda, segunda já foi. Terça-feira, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a você que também está ligadinha aqui no RCN Notícias. Manhã friazinha, né? Estava em torno de 17, 18 graus. Agora já estamos com 19 graus aqui em Três Lagoas, umidade relativa do ar em 78%. E vamos lá, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas. E está ele aí nascendo lindamente para essa terça-feira aí. Imagens aqui da Lagoa Maior, imagens do Alfredo Neto. Muito bonita essa imagem, viu, Ana? É, demonstrando aquele tempo seco mesmo, né? É verdade. É, de securo, olha aí, né? Tinha aquele climinha de inverno, né? Isso, não. Chegou no inverno com aquele tempo seco. Aquela leve neblinazinha de manhã, né? Exatamente. Muito legal, muito gostoso. Eu gosto. É. Eu gosto. É, está faltando a chuvinha para ficar bom, né? Está faltando aquela chuvinha. Não, mas já tem frio, está bom. Pois é, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica, então, tempo firme para esta terça-feira, com sol e variação de nebulosidade. Além disso, as temperaturas estão em gradativa elevação, principalmente nas regiões Centro-Norte e Leste e Bolsão. Esta situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco. Ainda, os ventos atuam do quadrante norte, com valores entre 40 e 60 km por hora. Pontualmente, podem ocorrer rajadas acima de 60 km por hora. Em Campo Grande, a mínima prevista para hoje é de 18 graus e a máxima vai chegar aos 30 graus. Os termômetros em Dourados marcam 15 graus inicialmente e atingem a máxima semelhante à da capital. Já no Bolsão, a mínima em Paranaíba é de 18 e a máxima de 32. E aqui para Três Lagoas, então, mínima de 20 e a máxima será de 33 graus nos horários mais quentes. Então, a temperatura volta a subir aqui em Três Lagoas, em todo o Mato Grosso do Sul, depois desse friozinho de domingo, segunda-feira. Os termômetros voltam a se elevar e para hoje a máxima prevista, então, será de 33 graus. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, anote aí, é o 3509-7500, 3509-7500. É o WhatsApp para você participar com a gente, comentar os assuntos que estamos abordando e ficar por dentro também das nossas promoções e participar das promoções para concorrer a prêmios. Tá bom, gente? 3509-7500. 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Às 6 e 39 já, o Alfredo chega falando a respeito de furto e vandalismo, porque o empreendimento fechado para locação foi arrombado por ladrões, que além de furtarem o produto, gente, ainda tentaram destruir o local. Alfredo Neto, aonde aconteceu isso? Bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Foi no Jardim Alvorada, Ana, na Avenida Capitão... Ah, Anufo Marques Leal, perdão. Ali tem um salão que está fechado para locação, Ana. E ladrões aproveitaram para tentar fazer aquele furto de fiação elétrica, só que levaram mais do que deviam. Entraram no local, levaram, subtraíram 400 telhas de zinco utilizadas para coberturas metálicas, além de portas de madeira, fiação elétrica, um hidrômetro e também danificaram o registro de energia. Não achando que estava bom o que já estavam levando, os criminosos aproveitaram para atear fogo em um produto que estava ali próximo a uma árvore no fundo do local, causando um dano, um princípio de incêndio. Não tem informação se o incêndio chegou a lastrar para dentro do imóvel, mas no boletim de ocorrência está que o incêndio causou avarias em partes do estabelecimento comercial. Infelizmente, trezagoenses que sofrem com a onda de furtos, agora tem que se deparar também com o vandalismo, que já que para praticar o furto, muitos desses criminosos arrombam os locais, causam um dano enorme e agora, se não bastasse mais até fogo no local, eles estão ateando para causar prejuízo. Mas é claro, isso possa ser aí para tentar despistar a polícia, tentar apagar provas, porque possivelmente crime como esse não foi praticado por usuário de entorpecente, já que 400 folhas de zinco não seriam levadas facilmente por viciados em drogas em bicicletas. Seria necessário caminhões para poder carregar essas folhas de zinco ou uma carretinha para carro com uma extensão um pouco comprida, já que telhas como essa têm em média de 3,40 até 6 metros de comprimento. O que chama a atenção é de como essas pessoas conseguiram passar ali pelas pessoas nas avenidas de Três Lagoas carregando esse material tranquilamente, Ana. Lamentável, hein, Alfredo Neto? Mas lamentável também, Alfredo, foi um caso, uma ocorrência de estelionato registrada aqui em Três Lagoas. Uma empresa foi vítima aí de 100 mil reais, teve um prejuízo de 100 mil reais, Alfredo? Isso mesmo, Ana. A indústria aqui de Três Lagoas, que trabalha com a fabricação e a venda de produtos metálicos, procurou a segunda delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência estelionato. De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da empresa disse que alguns dias atrás foi feito o cadastro de um cliente a qual o CNPJ foi aprovado pelas redes bancárias para fazer a compra na forma parcelada a prazo e ser emitido boletos bancários para que o mesmo fizesse o pagamento posteriormente. Depois dessa aprovação, foi feita aí uma compra de vários produtos metálicos que totalizaram aproximadamente 50 mil reais. Em seguida, mais materiais foram entregues e assim continuamente, totalizando aí quase 130, 140 mil reais. Os 30, quase 40 mil reais da primeira remessa foram pagos normalmente. Mas logo em seguida, os boletos começaram a vencer. Assim que o empresário procurou o proprietário do CNPJ para fazer a notificação do atraso, o mesmo relatou que não tinha conhecimento do que estava acontecendo, que a empresa dele estava fechada e que o CNPJ dele estava já suspenso. Assim que tomaram conhecimento da situação, começaram a levantar e descobriram que uma pessoa teria utilizado o CNPJ desse empresário para fazer as compras, utilizar o prédio fechado para armazenar os produtos e um dos ex-funcionários dessa empresa, dessa indústria, Ana, teria sido contratado a parte do serviço para poder fazer a entrega. Depois de levar os produtos comprados da indústria até a empresa compradora, o motorista teria sido contratado em horário alternativo para relevar o produto para um assentamento na área rural de Castilho, no interior de São Paulo, divisa com Três Lagoas. Agora, a segunda delegacia de Polícia Civil está investigando o caso e tentar ressarcir esse empresário com os produtos que foram comprados para tentar redimir essa compra que totalizou R$ 100 mil em produtos e tentar diminuir o prejuízo desse empresário para evitar que o mesmo aí tenha um prejuízo ainda maior. Agora é fazer aquele pente fino também para descobrir se outros CNPJs estão sendo usados por estelionatários para fazer a compra desses produtos. Agora é o inquérito policial que vai nos mostrar quais são os próximos passos tomados pela Polícia Civil, Ana. Viu, Alfredo, pela tua participação. Já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial. Agora são 6 horas e 44 minutos, 6h44. E olha só, gente, o imposto DPVAT voltará a ser cobrado. O governo do presidente Lula sancionou a lei que define a volta do seguro com vetos e novo nome. A reportagem é do Isael Espíndola. O governo federal sancionou a lei que autoriza a cobrar dos proprietários de veículos automotores o imposto DPVAT. O pagamento de indenização por invalidez ou morte de pedestre e motoristas voltará a ser feito no país com a criação do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito, o SPVAT. Nas ruas de Três Lagoas, a notícia do retorno do imposto pegou muita gente surpresa. Mas muitos concordam em pagar a nova taxa. Volta da cobrança do imposto do DPVAT. Moço, eu não estou nem a par disso ainda. Ela tem que cobrar, né? O seguro, né? É? Com certeza. Para mim é uma opinião válida, viu? Porque a pessoa sofre um acidente aí, talvez, e não tem condições. Então ela pode retornar o dinheiro para ela, pagar um remédio, um custo. Para mim é válida. O novo seguro obrigatório para a proteção a vítimas de acidente de trânsito entra em vigor em 2025. E o valor cobrado para carros e motos varia entre R$ 50,00 a R$ 60,00. Diferente do antigo, danos pessoais por veículos automotores terrestres, o DPVAT extinto em 2020, a nova versão do seguro obrigatório traz novidades. Uma delas é o pagamento das despesas médicas às vítimas de acidentes em vias públicas. Serão garantidos os custos de atendimentos médicos, fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos que não sejam disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Em Três Lagoas, somente no mês de abril, foram registrados 75 acidentes sem vítima e 80 com vítimas. Muitos desses acidentes é por falta de atenção, conhecimento da legislação, como explica a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano. Por causa da negligência, imprudência ou imperícia de alguma das partes, vidas são ceifadas, né? A gente carrega o fardo, o Brasil carrega o fardo de ser o quarto país onde mais se morrem pessoas em decorrência dos acidentes de trânsito. E esses índices vêm subindo. A expectativa é que esse ano, infelizmente, o país ocupe o terceiro lugar. A gente perde para a Índia, para a China, que são países muito mais populosos, assim. E Três Lagoas, no ano passado, teve, infelizmente, 18 pessoas que perderam as vidas em decorrência de sinistros de trânsito, só no perímetro urbano. O ano não acabou, a gente não chegou nem na metade do ano e, infelizmente, cinco pessoas já não partilham mais do poder da vida, né? Então, deixar as nossas condolências para os amigos e familiares e para você que está aqui trabalhando, está vivo, está usufruindo, né, do direito de ir e vir, faça isso com consciência. Assim como no antigo serviço, haverá indenização em caso de morte ou invalidez e também serão cobertas as despesas dos serviços funerários ou de reabilitação em caso de invalidez parcial. Companheiros e herdeiros das vítimas receberão os valores em acidentes com vítimas fatais. No município, a frota é de 103 mil veículos. São carros, motocicletas, ônibus, caminhões. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. É um dos municípios que mais tem veículos em Mato Grosso do Sul, como pontua Flávio Tomé, diretor de trânsito. Bastante, né? É um dos municípios que tem as maiores médias, com certeza. É isso, né, gente? Está aí, então, o seguro DPVAT de volta, né? Agora são 6 horas e 48 minutos, falando ainda em aumento, gente, imposto. Olha só, agora vem aí o aumento da água, tá? A água vai ficar mais cara. A partir de julho, a conta de água e esgoto em municípios atendidos pela empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul, a Sane Sul, ficará mais cara. A Agência Estadual de Regulação homologou os valores do reajuste tarifário anual do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios que são regulados pela Sane Sul. Conforme previsão contratual, a atualização entra em vigor no dia 1º de julho e a divulgação é feita com antecedência mínima de 30 dias. Para Três Lagos, que tem data base no mês de março, o reajuste tarifário será de 3,93%. Para os demais municípios, com data base em abril, será de 3,69%. A data base é o mês específico para calcular e aplicar eventuais ajustes nos preços. De acordo com a agência, o reajuste anual é uma revisão ordinária dos contratos e representa a variação do IPCA, do IBGE, do período de 12 meses desde o último reajuste. A agência ressalta, no entanto, que o reajuste para este ano é um índice menor que da inflação de 2023, que, considerando o acumulado de janeiro a dezembro, foi de 4,62%. É menor também se comparado com a inflação do ano anterior, do ano de 2022, quanto o acumulado do ano cheio foi de 5,79%. Tá, então? Conta de água a partir de julho ficará 3,93% mais cara, né? Conta de água e esgoto foi reajustado a tarifa, né? Da conta de água e de esgoto. Então, a partir de julho, podem preparar o bolso que a conta vai vir um pouquinho mais salgada. 6h50 agora, 6h50min, a gente fala sobre empregos, porque a geração de empregos em Três Lagoas, a gente segue a todo vapor, são mais de 100 oportunidades de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador, mas ainda preencher essas vagas tem sido tarefa difícil. Eu conversei com o diretor da Casa do Trabalhador, o Jean Carlos, que fala sobre essas oportunidades de emprego. Vamos acompanhar. É isso aí, o nosso atendimento das 7h da manhã até as 17h, nós não fechamos para horário de almoço, hoje nós disponibilizamos 149 oportunidades, são 149 oportunidades, eu sempre lembro, é muito bom que o trabalhador venha presencialmente para ser atendido, porque dessas 149 vagas, durante o dia pode mudar no sistema, tá? Então, nós temos aí oportunidades como para trabalhador agropecuário em geral, soldador mecânico, oficial de serviços gerais, motorista entregador, motorista de caminhão, mecânico eletricista de veículos automotores, oficial de serviços gerais e mais. Então, corra para a Casa do Trabalhador e aproveite a oportunidade para que você possa estar agregando no mercado de trabalho. Jean, hoje vocês estão disponibilizando muitas vagas, vocês têm conseguido preencher todas essas vagas ou vocês têm encontrado dificuldade? Não sempre sobram, sempre sobram muitas vagas, tá? Inclusive, nós estamos aí recebendo pessoas de fora, né? É como o governador citou, né? Em uma entrevista. Hoje, o Mato Grosso do Sul sobram vagas e faltam aí a mão de obra. Isso é uma grande dificuldade em nossa região. Faltam aí, portanto, mão de obra. Geralmente, essas vagas para essa semana são para quais segmentos, para quais setores? Olha, nós temos aí praço algueiro, agente de reciclagem de materiais, auxiliar de expedição, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de logística, tanto para o comércio, né? Mas quem sempre está saindo na frente aí são aí as empresas aí de celulose. Vocês começaram a receber muitas pessoas já de fora? Sim, do Nordeste, entendeu? Da região Norte, né? Nós temos aí muitas pessoas que estão chegando da região Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Brasil em um todo, chegando muitas pessoas procurando a oportunidade em Três Lagoas. E aí, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas pode ter novidades futuramente? Pode melhorar ainda mais o seu atendimento, contar com mais novidades? Isso, até a gente estava conversando em off ali, né? Nós temos aí uma oportunidade aí, ou seja, temos aí uma novidade muito boa para Três Lagoas e toda a região, onde nós vamos estar em primeira mão registrando aqui, para que você possa ficar mais contente, satisfeito e ainda tendo aí maior oportunidade de adentrar no mercado de trabalho. É uma estrutura fantástica, vem chegando aí para Três Lagoas juntamente com a Funtrab, que é uma parceria Estado e Município. Normalmente para junho a gente deve saber quais são essas novidades, região, o que deve ser melhorado aqui na casa do trabalhador, que diariamente é o que você disse, né? Tem atendido muitas pessoas, não só para a questão de emprego, mas a questão do seguro, o que mais que vocês oferecem? É isso aí, de repente a pessoa tem dificuldade da entrada no seguro-desemprego, nós temos aí uma equipe preparada, tá? carteira de trabalho digital também, nós temos aí, né? Uma equipe preparada para atender, então, isso ainda vai abrangir ainda mais, né? É uma novidade, é uma surpresa, eu tenho certeza, não só Três Lagoas, mas toda a região vai ficar satisfeita com essa surpresa que nós estaremos aí divulgando muito em breve aqui. Tá aí, né, gente? Muitas oportunidades de emprego na casa do trabalhador, né? Muitas vagas para vários dos setores, isso é muito bom, para hoje mesmo são mais de 100 vagas de trabalho disponíveis, 6 horas e 54 minutos, 6 e 54, o Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora muito bacana, Totó? Isso mesmo, Ana, ó, você já conhece aí o SimCard, esse é um cartão de benefícios que veio para fomentar e o comércio local, esse é o cartão do servidor municipal e com o SimCard, os usuários têm muitos benefícios e mais, ó, ele é sem taxas, ele não tem mensalidade, não tem aquela anuidade e tem 45 dias para pagar. As compras são parceladas sem juros e o que é legal, o SimCard é aceito em vários segmentos do comércio e tem uma ampla rede credenciada e tudo isso vem para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. SimCard é tudo por você. Fale com o SimCard, o WhatsApp está aí na tela e eu digo para você, 998-68-6278, SimCard. Ana? 6 e 55 agora, 6 horas e 55 minutos, nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente já volta com mais informações, é rapidinho. Apoio, estoque materiais de construção, Capitão Orinto Mancini, 3.565, Sicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, SimCard, tudo por você, Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados, Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças, além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo, mais uma promoção. Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard, tudo por você! Fale com a SimCard. Wats 998-68-6278. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. RCN Notícias. Agora 7 horas e 58 minutos. Vamos falar agora para você aqui dessa promoção do grupo RCN que é Família é Tudo. E, por exemplo, você sabia agora dia 26 de julho? é comemorado o dia dos avós. E, por isso, a gente separou mimos especiais para você presentear e demonstrar todo o seu carinho por essas pessoas tão especiais nas nossas vidas. E, olha, não é só nos dias dos avós, não. Tem também aí no dia dos pais, tem dia das crianças, tem Natal. Todas essas datas vão ser comemoradas. E tudo são datas de família. e para você concorrer é muito fácil. Já desde agora. Não espera só para participar no dia 26, não. Envia a palavra Tudo para o nosso WhatsApp 3509-7500 e você já vai estar concorrendo, tá? Promoção Família é tudo. É mais uma do Grupo RCN. E é legal isso, né, Ana? Lembrar as datas especiais, né? Exato. E concorrer a brindes, né, gente? Que é mais legal, hein? É, manda a palavra Tudo aí, então, para o 3509-7500 e automaticamente você já está concorrendo a esses prêmios, tá bom, gente? Sete horas em ponto agora, sete em ponto. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência da professora Gedalva Tenório. Bom dia, professora. Antes eu estive com a professora Gedalva Tenório. Daqui a pouquinho a gente vai soltar uma reportagem. Ela trabalhando com a equipe lá na Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Obrigada, viu, professora? Pelo teu carinho, tá bom? Pela oração, viu? Amém. A vereadora Saíra Baez também na audiência. O Cícero Flamenguista também na sintonia. O Ari Costa também na audiência. Obrigada, Ari, pela sintonia. A Lúcia França, a Rose Moreira na audiência, a Gorete Cardoso, a Selma Carneira. Selma está dizendo Bom dia, Ana. Não deu nem tempo de fazer o caputino. O frio já acabou, Selma. Verdade. Não, mas ele vai vir ainda. E a Selma faz um caputino que é uma delícia, né, Selma? Obrigada, querida, pela audiência. O Luiz Henrique Carvalho também na sintonia, interagindo com a gente. Fique à vontade, pode participar, mandar o seu bom dia, comentar os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, Cecília Silva também na audiência. muito obrigada. Tem o nosso WhatsApp também, 3509-7500. Pode participar com a gente. Daqui a pouquinho a gente continua lendo os recadinhos que estão chegando para a gente. Vamos agora de mais informações do setor policial. A gente volta com o Alfredo Neto, porque o Alfredo agora traz informações de furto. Alfredo Neto, dois homens foram detidos furtando carne em um supermercado aqui da cidade. É isso mesmo? Isso mesmo, Ana. Cancela o churrasco do final de semana, ainda é terça, mas começaram a segunda com o pé esquerdo, dois homens que tentaram fazer o furto de carnes ali no supermercado no bairro Santo André, próximo à rodoviária. Um homem de 20 anos foi flagrado pelo gerente do supermercado tentando levar de dentro do supermercado algumas peças de carne, picanha, fraldinha, peças embaladas a vago. Ele foi surpreendido devido à correria e saber que não ia dar em nada. O segurança tomou esses produtos dele e mandou ele ir embora e assim guardar os produtos. Mas, minutos depois, o mesmo homem retornou ao local dando alteração e tentando furtar novamente os mesmos produtos. Foi até a área de frios, tentou ali furtar alguns produtos, foi repreendido pelos funcionários do mercado, acabou ali começando um tumulto, xingando todo mundo e foi necessário chamar a polícia militar. Durante esse momento, um outro homem que dava cobertura para ele começou a xingar os policiais de tudo quanto é tipo de palavrão, e durante o momento disse que se o problema fosse dinheiro, ele pagava. Assim que chamado para conversar, o mesmo desconversou sobre pagar as carnes subtraídas e começou a xingar os policiais novamente. Foi dado voz de prisão também a esse homem de 26 anos e os dois foram levados para a DEPAC. O de 20 foi autuado em flagrante por furto, furto realizado e também furto na forma tentada. E o segundo, o homem de 26 anos foi preso por injúria, difamação, calúnia, desacato à autoridade e também por resistência, porque no momento da prisão o mesmo não teria deixado os policiais fazer ali o trabalho de rotina que é fazer a condução dos dois até a delegacia. agora o homem de 26 anos vai responder em liberdade pelos crimes praticados de injúria, difamação, calúnia e também desacato à autoridade e o homem de 20 anos segue preso em flagrante pelo crime de furto. E chama a atenção que era um crime, Ana, que é rotina em Traslagoas as pessoas tentarem pegar objetos como esse, carnes, salames, entre outros produtos para poder vender e assim conseguir dinheiro para poder adquirir torpecentes, já que muitos desses homens são usuários de entorpecentes e aqueles que praticam ali o consumo de bebidas alcoólicas dificilmente tentam furtar as garrafas de pingas, cachaças que são ofertadas. Eles preferem materiais que possam ser vendidos e assim eles conseguirem uma renda ainda maior para poder comprar tanto o crack como também a cachaça nos bares que ficam ali no entorno da rodoviária, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Sete horas e quatro minutos agora, sete e quatro. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Margarete Lopes. Né, Margarete? Ela diz, olha, desde ontem os moradores lá da Vila Piloto reclamando que a rua lá está às escuras. Faz dia, gente, lá na Rua 20 no bairro Vila Piloto os moradores reclamam que o poste está com a lâmpada queimada, já ligaram na empresa, nenhuma providência foi tomada. na Rua 20 lá no número 551 na Vila Piloto 2 eles já até pegaram o número que tem lá no braço, né, da luminária conforme a exigência da empresa para eles poderem mandar a equipe para fazer a manutenção. Ela está dizendo que o número lá é 05-3236, né? E até agora nada do povo tomar providências e arrumar essas lâmpadas queimadas lá na rua, né, Margarete? está difícil, hein? Complicada a situação. O Israel Espíndola vai lá hoje na Vila Piloto, né, o Israel? Vai lá conversar com os moradores para fazer uma reportagem para ver se resolve essa situação. Quanto tempo que a gente está falando sobre esses problemas de lâmpadas queimadas e essa empresa responsável demora, gente? Quanto tempo para poder arrumar, fazer o conserto dessas lâmpadas, fazer a substituição? Nós já conversamos inclusive aqui com o prefeito Ângelo Guerreiro que confirmou é que a empresa é muito ruim de serviço mesmo, enfim. A gente está agora na expectativa dessa PPP, dessa parceria público-privada para ver se melhora esse serviço de iluminação pública em Três Lagoas que deixa muito a desejar muitas ruas com trechos escuros. Obrigada, viu, Margarete? Eu quero mandar um abraço também para a Wanda e para a Mauri da Vila Piloto. Eles estão sempre na audiência. A Margarete, inclusive, encontraram eles lá no evento que teve. Eles disseram que não perdem o RCN Notícias. Obrigada, viu, gente? Pela audiência, pelo carinho de todos vocês, tá bom? Quero agradecer também a audiência do Antônio Ramos, o Toninho. Obrigada, viu, Toninho? A Sandra Bassos também na sintonia. A todos vocês, fique à vontade, pode interagir com a gente, pode comentar os assuntos que estamos abordando e também pode participar das nossas promoções três, três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Manda a palavra tudo e automaticamente você está concorrendo a muitos prêmios. Sete, seis agora, sete horas e seis minutos. A gente volta a falar a respeito de lixo que vem sendo descartado de forma errada nas lagoas. A falta de conscientização de algumas pessoas tem prejudicado o principal cartão postal da cidade, a Lagoa Maior, assim como as demais lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. Toda segunda-feira os agentes de limpeza têm trabalho dobrado para limpar o entorno da Lagoa Maior. Isso porque o local sofre com os resíduos que são descartados de forma errada e acaba poluindo o ambiente. Por ser cartão postal da cidade, o local recebe a visita de centenas de pessoas e o número de visitantes dobra aos finais de semana e sobra lixo de todas as formas. Copo descartável, garrafas, pets, coco, tudo é jogado no entorno. Para a diretora da Secretaria de Meio Ambiente é falta de educação por parte de alguns visitantes. É complicado, né? Uma parte cultural, uma parte educacional. O que a gente pede, como você me salou, é o nosso cartão postal, que dá nome para a nossa cidade. Nós temos um problema muito grande na Lagoa Maior porque tem muito maior quantidade de pessoas, né? Então, onde tem mais gente e tem mais geração de resíduos e, infelizmente, também dessa parte inadequada. Então, a gente pede colaboração da população, as pessoas que frequentam, seja para lazer, para caminhada, para contemplação, vai com a sua família no final de tarde, faz um piquenique, leva as crianças no parquinho, recolham os seus resíduos. O entorno da Lagoa Maior inteiro tem lixeiras, várias lixeiras, além de um PEV, que é o ponto de entrega voluntário, para materiais recicláveis. E a gente percebe que a maioria desses tipos de resíduos são recicláveis. São copinhos de cartáveis, pets, latinhas de alumínio. Então, a gente pede a colaboração. Aqui na Lagoa Maior, o problema é de comportamento, de educação. Isso porque existe uma lixeira a cada 50 metros, sem mencionar nos cestos exclusivos para dejetos reciclados que estão espalhados no entorno da lagoa. E as consequências deste lixo descartado são imediatas. Constantemente, animais que têm na Lagoa Maior como moradia acabam se enroscando com esses dejetos e muitos deles morrem. Na semana passada, um pato acabou morrendo e esse não foi um caso isolado, como cita a diretora do SEMEIA, Maísa Costa. Semana passada, a gente teve um ocorrido de um animal da nossa fauna local, um pato, que realmente engasgou com um anel, com um invólucro de plástico e não conseguiu se libertar. Já tivemos outros episódios com filhotes de capivária, com cágado, com outras aves também, com anzol e linha que ficou presa e que acabou vindo realmente a óbito. Então, a gente pede colaboração, educação e principalmente responsabilidade coletiva, já que a gente quer continuar contemplando as nossas lagoas. A Keila, assim como muitos três lagoenses, gosta de contemplar a natureza da Lagoa Maior. Para ela, quem suja e polui o local é uma minoria e o que falta é consciência. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de consciência da parte do ser humano, porque devido a essa questão de nós seres humanos estar jogando lixo, a gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é uma coisa bem grave, então toda essa sujeira vai para algum lugar. Então, a gente tem que ter essa consciência de pegar o lixo. Tem os lugares aqui certinho para colocar, para poder estar depositando. Tinha até um rapaz ali, ele estava com a sacolinha na mão e jogou no devido lugar, mas a minoria não faz isso. A maioria, na verdade, só joga e a minoria tem aquela preocupação de se organizar colocando nos lugares certos. Se preocupa com a natureza, com o meio ambiente. A segunda lagoa, que está em processo de revitalização, também sofre com os problemas de descarte errado do lixo. As coisas ficam ainda pior porque o local ainda recebe todos os dejetos que vêm da água da chuva. E a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio tem intensificado as ações para conter essa agressão ao meio ambiente e pede a colaboração da população, como pontua a diretora Maísa Costa. Todo o descarte incorreto em vias públicas com ação de vento e chuva vai parar em algum lugar. É num bueiro, daí entope o bueiro, inunda a rua, a culpa é de quem? É o lixo que cai, voa, vai até a lâmina d'água, vai dentro da lagoa. Na segunda lagoa, principalmente, que é disposição final de drenagem, ali, escoamento. Então, o entorno todo, se você joga ali na Filinto Miller, na região ali da trás, Jardim Dourados, Winter Lagos, Alto da Boa Vista, a contribuição desce, vai para onde? Para a nossa segunda lagoa. E fica até um pouco complicado a manutenção, da limpeza, muitas vezes a gente precisa de barco para entrar, para pegar algum plástico, algum tipo de resíduo que está boiando lá. Então, mais uma vez, é colaboração da população, educação para realmente dispor corretamente dos seus resíduos. Olha, está aí, né, gente? Por gentileza, gente, vamos colaborar, todos contribuir com a limpeza das nossas lagoas, não jogar lixo, não deixar lixo esparramado nas lagoas. As questões ambientais estão aí, para tudo quanto é lado, demonstrando que se faz necessário medidas urgentes para se evitar essas catástrofes que a gente tem visto, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, a respeito dessas mudanças climáticas aqui em Três Lagos. Três Lagos está preparado ou não? Enfim, daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem sobre esse assunto, mas é importante também que cada morador faça a sua parte, né? O poder público tem que fazer a sua, mas o cidadão também, a começar a não deixar lixo espalhado aí pelas ruas, não jogar lixo nas vias públicas. Tem as lixeiras para isso, né, gente? Então, todos devem colaborar com a limpeza da cidade. Sete horas e doze minutos agora, sete e doze, a gente fala agora a respeito do tapete de Corpus Christi. É, gente, na próxima semana é feriado, né? Dia trinta de maio é feriado, é dia de Corpus Christi. E entre as lagoas, os católicos já estão trabalhando na confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi. Data que será celebrada na próxima quinta-feira, dia trinta de maio. A confecção dos tapetes de Corpus Christi é um verdadeiro mutirão de fé e representa o testemunho de comunhão e solidariedade, uma vivência do Evangelho de Jesus. E é nesse clima fraterno que os fiéis da Igreja Nossa Senhora Aparecida em Três Lagoas já trabalham nos preparativos dos produtos que serão utilizados na confecção do tapete. O aposentado Edivaldo Francisco de Oliveira faz questão de ajudar nos preparativos. Há 20 anos ele atua na confecção do tapete. Então, isso representa a gente colocar em prática a fé, o aprendizado que a gente tem, né? Além de ser um desafio para nós, porque é reunido o conselho dos presbíteros, dos padres, então ali eles acham o tema para cada ano. e cada paróquia fica com um tema, né? Ligado à fé, ligado à nossa religião. Então, aí é um desafio para nós, porque além da serragem, a gente tem que fazer as imagens que a gente vai colocar no tapete, né? Na prática, são imagens ligadas ao tema dado a cada um de nós. Aqui na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, os voluntários têm utilizado uma betoneira para ajudar no processo de tingimento do pó que será utilizado na confecção dos tapetes. A dona de casa, Regina Moreira de Souza, já trabalha na confecção do tapete de Corpus Christos há seis anos e diz que adora participar de todo o processo. Eu gosto de participar de todo o processo, porque assim, uma coisa é você ver lá pronto, né? Que nem já me perguntaram, ah, mas é tão rapidinho, isso a passe já desmancha. Não, tem todo um processo antes, é ir buscar um material nas marcenarias, é escolher qual que fica melhor para pintar, é todo esse processo, é pintar cada um com cada cor, escolher as cores, então tem todo um processo, então ver pronto lá é uma situação, né? E fazer parte de tudo isso é maravilhoso, amo. A professora Gedalba Tenório há muitos anos também faz questão de demonstrar a sua fé trabalhando na confecção do tapete e ela ajuda em todo o processo, não apenas no dia de estar na avenida. Na confecção, ir atrás das tintas, xadrez, desde quando eu já lecionava, a gente já aproveitava com os alunos, com as colegas de escola, com a diretora e sair arrecadando, porque isso torna uma contribuição sem fim lucrativo, então era do coração mesmo, né? Que para Deus a gente faz assim, de graça, porque de graça tudo recebemos, né? Então o nosso trabalho é por amor. E a professora Gedalba Tenório disse que a confecção do tapete é uma verdadeira demonstração de fé. É a vivência da nossa fé. Desde quando eu tenho a guarda da minha neta, eu já levava ela também para fazer esse trabalho e até hoje, agora ela está com 17 anos, né? Então é uma emoção muito grande vê-la, ela também trabalhando nessa obra. Às cinco e meia, seis horas da manhã nós já reunimos nas avenidas e de acordo com o quarteirão que fica para a nossa paróquia, nós já começamos esse trabalho. que depois de todas as paróquias, todos eles realizados, fica um trabalho muito bonito e ver Jesus caminhando nas mãos do nosso pastor, o bispo Dom Luís Quinupi, junto com os presbíteros, as ministras da Eucaristia e os acólitos, é uma emoção muito grande. ali é onde nós dizemos o nosso sim, somos católicos, católicos, apostólicos, romanos e adoramos o nosso Deus vivo. É isso, né? Gente, que legal, né? As paróquias, as igrejas aqui de Três Lagoas já trabalhando então na confecção desse tapete no próximo dia 30, né? Acontece essa confecção ali na Avenida Antônio Trajano e toda a extensão da Avenida Antônio Trajano um trabalho muito bonito feito aí pelos fiéis católicos, né? E um abraço especial para toda a comunidade da Igreja Nossa Senhora Aparecida, querida professora Gedalva Tenor, obrigada pelo carinho de sempre, né? Um pessoal muito bacana ali que estão sempre aqui na nossa audiência. Sete horas e dezessete minutos, sete e dezessete. O Antônio Luiz tem um recadinho bacana pra gente agora, Totó? Vamos lá então, ó, quer investir com segurança e muita rentabilidade? Então conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcredi. O RDC é um produto de investimento em renda fixa exclusivo das cooperativas que possui um prazo de vencimento até pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. É só no Cicobi Metalcredi que você pode ter retornos de até 115% do CDI. Isto é, a rentabilidade dos seus investimentos vai ser maior do mercado. Investimento investindo aí no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa aí com mais de 200 mil reais em prêmios casa bombilhada, prontinha pra morar. Quanto mais você investe, maior é sua chance de ganhar a casa dos seus sonhos. Você não pode perder essas grandes oportunidades. Entre em contato com a cooperativa pelo número 35210789 ou ainda visite a agência na Munir Tomé 764 pra saber mais. Se Cicobi Metalcredi é mais que uma escolha financeira. Ana? 7 horas e 19 minutos agora, 7 e 19, vamos no intervalinho e na sequência a gente volta pra falar sobre as questões climáticas aqui em Três Lagoas. É já, já. Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcredi Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Cicadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo RCEM Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Você já conhece o Cicard O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o Cicard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança Cicard Tudo por você Fale com a Cicard Watts 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses No dia 25 de maio comemoramos o Dia da Indústria e o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia Movimento Feito no MS Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos Indústria forte Estado forte Oferecimento Suzano Nós plantamos o futuro Movimento Feito no MS uma iniciativa Juntos a gente faz a diferença Agora são 7 horas e 23 minutos E um debate que deve se tornar recorrente para os próximos anos são as mudanças climáticas São diversas as causas e os efeitos que podem afetar o planeta e tudo aquilo que conhecemos algo como o que temos visto no Rio Grande do Sul, por exemplo Mas será que a nossa cidade Será que Três Lagoas está preparada para esses eventos extremos que podem ocorrer no futuro? A reportagem é do Emerson Willian Nos últimos anos os eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes e os efeitos estão sendo sentidos em todas as regiões do país Milhões de pessoas estão sendo afetadas assim como os animais e a vegetação Na nossa região recordes de temperaturas altas foram registradas com sucessivas ondas de calor O tempo ficou mais seco com chuvas pontuais e cada vez mais intensas Estes eventos têm chamado a atenção sobre o que chamamos de mudanças climáticas e como estamos vivenciando este período que pode estar apenas começando como alerta a Organização das Nações Unidas à ONU Mas será que as cidades estão preparadas para o que vem pela frente? Tem alguma possibilidade de Três Lagoas sofrer com os eventos climáticos extremos? De inundações causadas pelo nível de água dos rios os Três Lagoenses não correm risco como aponta o coordenador da Defesa Civil João Luiz da Silva Nós estamos bem mais seguros do que a situação que acontece no Rio Grande do Sul a princípio é o nosso próprio clima a nossa topografia a nossa geomorfologia e o distanciamento que nós temos com relação aos nossos rios o calado desses rios a profundidade desses rios e o próprio vale do rio que é mais profundo e está mais distante do município A cidade não está construída na barranca do rio como algumas cidades brasileiras estão e sofrem com as cheias Três Lagoas está mais protegida nesse sentido No entanto populações ribeirinhas e construções próximas às encostas estão mais suscetíveis a sofrerem com o aumento do nível da água como já ocorreu em anos anteriores sendo a mais desastrosa no ano de 1983 no Jupiá De lá para cá a Defesa Civil e a CTG empresa responsável pela barragem tem atuado em conjunto para prever qualquer alteração nos rios O ponto crítico pode ocorrer quando a água chega a uma vazão de 16 mil metros cúbicos por segundo A parceria deve se resultar em um plano de ação de emergência que ainda está sendo elaborado e deve ser repassado a quem mora na região próxima De acordo com o gerente de engenharia da operação da CTG Paulo Librais a operação é segura e não corre riscos Em caso de um evento de cheia no Rio Paraná em que porventura traga preocupação para a comunidade ressaltamos que o sistema sozinho estabelece um conjunto de normas e procedimentos de operação e manutenção envolvendo aspectos técnicos organizacionais e administrativos que objetiva garantir a segurança da operação hidráulica dos reservatórios de maneira consistente ou seja as diretrizes estabelecidas pelo SOZEN trazem segurança em nossas operações bem como para a comunidade envolvida Outro ponto relevante é que a usina hidrelétrica JUPIÁ e as demais usinas da sua montante contribuem para o amortecimento de cheias no Rio Paraná uma vez que retém em seus reservatórios o pico da cheia ou uma parte da cheia Mas as chuvas podem causar outros estragos como os alagamentos e Três Lagoas já sofre com este problema de infraestrutura De acordo com o setor responsável o planejamento da cidade desde a fundação é a principal causa para este fator mas que a prefeitura tem trabalhado para resolver com as obras de drenagem e psinões como afirma o secretário Osmar Dias Se nós estamos aqui ao lado do Rio Paraná eu acho que também se viesse a acontecer Deus me livre de uma situação dessa a gente não fugiria muito também não a gente está aqui para falar o que a gente conhece e não enganar ninguém mas também temos que ser bem assim digamos assim sinceros e francos dentro do nosso conhecimento estamos trabalhando para que a gente consiga resolver grande parte desse problema resolver 100% é impossível até porque também a população tem que colaborar hoje grande parte desses problemas das casas que alagam é em consequência do que? de uma obra mal planejada a gente tem vários casos de água que entram dentro das casas que elas estão abaixo do nível da rua então assim são casas feitas sem acompanhamento de um profissional que não consegue enxergar que aquela casa tem que estar acima do nível da rua isso é um dos grandes problemas isso aí eu canso de ver ruas mal projetadas em decorrência de loteamentos que foram feitos no passado hoje a gente não aceita mais nenhum tipo de loteamento se ele não tiver uma drenagem própria ele não pode pegar sua água e jogar numa drenagem existente ele tem que primeiramente fazer a captação dessa drenagem mandar para um local para fazer a retenção e depois depositar numa drenagem existente a secretaria também deve realizar um novo projeto de melhoria dos canais de drenagem como aponta o secretário olha vai melhorar desde segurança né desde eficiência de drenagem porque elas vão ter mais capacidade de receber esse fluxo de água né porque elas vão ser alargadas esses canais eles vão ser trabalhados né então assim a gente vai ter uma eficiência bem maior uma vez que a gente que nem eu falo a drenagem para ela ter uma eficiência ela tem que ter começo, meio e fim hoje nós temos a eficiência começo estamos trabalhando no meio e precisamos melhorar o fim né porque muitas vezes quando chove uma grande quantidade chega lá na frente ela afoga ela retém essa água ela segura fazendo com que toda a drenagem anterior ela vá segurando então ela vai a drenagem trabalha só que não com a eficiência que deveria ser de água entrar e ir embora então assim esse é o trabalho que nós estamos fazendo esse projeto como falei já está pronto né e aí estamos trabalhando em cima para dar início nele o mais tardar até o ano que vem de acordo com o levantamento realizado pela Secretaria de Infraestrutura em caso de eventos com chuvas cada vez mais intensas os moradores dos bairros Chácara Imperial Vila Aro Quinta da Lagoa Jardim dos Zipês a parte baixa do Jardim Alvorada e aqui da Avenida Jardim Mercante estão mais suscetíveis a sofrerem consequências mais graves principalmente por conta dos alagamentos mas a água em abundância ainda não deve ser o nosso maior problema estudos sobre o clima apontam que a região centro-oeste tende a sofrer cada vez mais com o clima mais quente e com a estiagem mais dura nos próximos anos algo que já tem sido observado pela defesa civil como explica João Luiz e o nosso clima tropical nós estamos mais suscetíveis a secas a estiagens grandes nós chegamos a ter 127 dias quase metade do ano nesses casos uma situação de estiagem prolongada ela vai atingir toda a população mamã na caducana então essa é uma das nossas grandes dificuldades aqui na região centro-oeste como um todo nós sofremos sistemas de alta pressão atmosférica eles impedem a entrada de nuvens de chuvas e aí nós entramos no processo da estiagem como já estamos agora nesse outono aqui já bastante seco nesses casos a população mais afetada são crianças e idosos que sempre são os mais vulneráveis em qualquer situação e as pessoas que sofrem com problemas respiratórios é óbvio que a estiagem atinge também com força a lavoura a pecuária em toda a região aqui do nosso município todos sofrem com ela a emissão de gases do efeito estufa são as principais causas das mudanças climáticas no mundo o Brasil é o sexto país mais poluente do planeta ainda é tempo para que sejam cobradas políticas públicas e maior responsabilidade de governantes e empresas privadas sobre o meio ambiente que pode ter mudanças irreversíveis em um futuro próximo sete horas e trinta e dois minutos agora sete e trinta e dois vamos agora para a capital para Campo Grande vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Matheus Adriano tivemos troca de tiros aí em Três Lagos aí em Campo Grande bom dia para você é isso aí Ana bom dia bom dia toda a nossa audiência aqui na capital a discussão gira em torno da segurança dos policiais penais da penitenciária de segurança máxima durante o fim de semana houve uma troca de tiros nas muralhas do presídio e esse fato acendeu um alerta sobre a segurança e também a segurança no local e também sobre a ousadia dos bandidos o batalhão de choque da polícia militar foi acionado para auxiliar nessa ocorrência que terminou com a morte de um suspeito essa foi a segunda morte em dez dias em ocorrências ali próximo à penitenciária máxima segundo o André Santiago que é presidente do sindicato dos servidores da administração penitenciária do estado alguns servidores já haviam recebido ameaças de morte ele afirma que os agentes perceberam uma movimentação estranha em torno do presídio eles perceberam alguns homens ali na mata que fica em torno da penitenciária e esses homens estavam tirando foto da torre onde os agentes ficam segundo ele essa teria uma forma de identificar os agentes então eles foram lá averiguar e quando chegaram foram surpreendidos com tiros ele também afirma que os policiais penais estão se sentindo abandonados e tem o receio de que possam haver mais ataques daqui a pouco no jornal CBN Campo Grande a gente vai exibir uma reportagem completa sobre esse assunto além do presidente do sindicato o Fernando de Carvalho também ouviu o batalho de choque e vai trazer todos os detalhes dessa história e a gente espera é claro que tudo isso seja solucionado rapidamente para garantir a segurança dos policiais penais que fazem um trabalho muito arriscado e que é muito importante para a sociedade tá certo Matheus muito obrigada pela tua participação Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo ICN de comunicação 7 horas e 35 minutos 7h35 por falar em presos né gente a polícia ontem inclusive prendeu um foragido da justiça do presídio de semiaberto de Mirandópolis nesse final de semana nós tivemos aí alguns presos que fugiram do presídio semiaberto de Mirandópolis aqui no estado de São Paulo e ontem a polícia conseguiu recapturar um que estava em uma fazenda já que no final de Andradina começo de Castilho né a polícia segue atrás dos outros fugitivos 7h35 eu quero agradecer aqui também a audiência da pastora Rosa Diogo né ela dizendo olha aqui no bairro Santa Luzia tem três ruas que estão escuras novamente né uma está inclusive ao lado da residência que está cheio de mato novamente e as pessoas continuam jogando lixo lá no local olha aí lá no bairro Vila Piloto também obrigada viu pastora Rosa Diogo ela está informando que lá tem três ruas que estão às escuras tem um problema de lixo também no terreno baldio no quintal e as pessoas jogando lixo continuam jogando lixo complicado né gente 7h36 vamos no intervalinho e na sequência a gente já volta com mais informações apoio estoque materiais de construção capitão orinto mancini 3565 Cicobi metalcred faça mais que uma escolha financeira sim card tudo por você hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida rcn rcn a indústria a indústria de mato grosso do sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses no dia 25 de maio comemoramos o dia da indústria e o movimento feito no ms visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia movimento feito no ms acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos indústria forte estado forte oferecimento Suzano nós plantamos o futuro movimento feito no ms uma iniciativa juntos a gente faz a diferença dia das mães dos pais das crianças dos namorados natal nas datas mais importantes para a sua família o grupo rcn vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra próximo sorteio é para o dia dos namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças além de muitos prêmios durante toda a programação família é tudo mais uma promoção do país juntos a gente faz a diferença construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos Sonhos Grupo RCN Agora são sete horas e quarenta minutos sete e quarenta e olha só gente nós estamos na semana do MEI do Microempreendedor Individual várias ações estão acontecendo no Sebrae aqui de Três Lagoas no Sebrae do Brasil de um modo geral por conta desta semana do Microempreendedor individual nesta semana inclusive o jogador de vôlei Giba vai estar aqui em Três Lagoas participando desta semana ele inclusive gravou um vídeo falando aí da sua participação nesse evento aqui em Três Lagoas vamos acompanhar Oi pessoal tudo bem eu sou o Giba campeão olímpico e estou passando aqui para convidar vocês para uma palestra junto comigo na semana do MEI a convite do Sebrae na cidade de Três Lagoas 23 de maio na cidade de Três Lagoas nos vemos lá É isso aí para a gente falar sobre esta semana do Microempreendedor nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Josi Signora ela que é gerente regional do Sebrae aqui de Três Lagoas a nossa entrevistada do dia Josi bom dia seja bem vinda a gente já viu aí o convite do Giba uma semana que está movimentadíssima no Sebrae uma semana intensa nós estamos atuando muito aqui em Três Lagoas para regularizar realmente aqueles que precisam para poder entregar sua declaração até o final do mês de maio também orientação para o microempresário individual Ana Cristina trazendo as informações necessárias devido aí a pandemia houve aí um desaceleramento dessas atividades muitos ficarem inadimplentes é importante que você olhe para a tua empresa mesmo que seja pequena mas que ela esteja de fato sendo orientada e feita a gestão de forma orientada o Sebrae ele tem essa expertise nós estamos recebendo até um grupo que veio de Três Lagoas para nos apoiar para poder visitar também os comércios para poder levar um pouco mais de orientação e conduzir esse empresário até o Sebrae temos pontos de atendimento também agora neste momento estamos com uma estrutura lá na Lagoa Maior fazendo esse atendimento com consultora lá presente ontem à noite estivemos na feira durante o dia na prefeitura e nós queremos que o microempresário individual onde ele estiver ele possa ser atendido ele possa ir tirar as suas dúvidas e ainda participar de palestras a partir de hoje lá na nossa unidade então hoje já tem evento hoje vai ser sobre o que hoje nós vamos falar de orientação para o microempresário individual então como se tornar um microempresário de sucesso aí você vai às 18 horas ou até às 18h30 faz o seu cadastro todas as ações são gratuitas e você poderá participar ou como se tornar um microempresário individual hoje é totalmente voltado para os deveres que o microempresário individual precisa para ter realmente uma gestão aprimorada bom e nesta semana nós vamos ter a palestra aí do Giba conforme nós acabamos de ver ele próprio convidando né Josi o Sebrae no Brasil inteiro está com uma programação muito bacana muitos atletas pessoas de sucesso artistas participando desses eventos sim nós teremos no dia 23 o Giba mas teremos amanhã Ana Cristina como emitir notas fiscais muitas dúvidas também eles têm houve algumas alterações no sistema sempre há alterações sempre há alguns ajustes nós estamos levando também um palestrante para esse tema técnico mais importante e no dia 23 recebendo aí o Giba lá na unidade do Sebrae também esperamos que ele traga aí uma mensagem otimista uma mensagem que traga realmente mais motivação e que possa influenciar as pessoas que tem o sonho de abrir a sua empresa para que ela possa ter certeza de qual investimento qual atividade que ela vai fazer como que ela vai trabalhar durante esse período e para que a gente possa realmente pegar na mão e conduzir o Sebrae ele aprimora os pequenos para que eles possam fortalecer e se tornarem grandes exatamente é uma grande oportunidade quando você coloca para que eles tenham coragem para abrir o seu próprio negócio Três Lagoas e Região está vivenciando um momento propício para isso para que os empresários empreendedores realmente consigam fazer os seus investimentos tenham essa coragem de poder abrir o seu próprio negócio e o Sebrae está aí justamente para isso para ajudar porque às vezes falta isso mesmo aquela força aquela ajuda aquela consultoria e nós temos dentro do Sebrae durante o ano todo uma rede feita com as prefeituras nós capacitamos os atendentes e nós temos as salas do empreendedor a sala ela é adesivada tem um computador próprio tem o link o sistema do Sebrae então todo atendimento ele é linkado ao Sebrae ele está na rede do microempresário individual e em todos os municípios nós orientamos e fortalecemos para que esta semana tenha bastante atendimento desde Santa Rita do Pardo estamos com funcionário lá também em Água Clara temos hoje por exemplo em Paranaíba ele é um empreendedor inato ele tem programa de TV também o Fred Rocha falando para o microempresário individual porque Paranaíba é o nosso segundo maior município temos hoje também consultor Inocência visto que Inocência está passando vamos ter atendimento na sala do empreendedor maciço com muito mais pessoas orientando consultores e funcionários nossos em Ribas então todos os nossos municípios estão recebendo um reforço durante a semana eu acredito que isso vai alavancar os pequenos negócios e é a nossa missão então como é bom poder levar uma orientação correta uma orientação que realmente ele sai dali e ele segue aquela jornada para que no final do ano ele faça eu falo assim um olhar e fala poxa como valeu a pena exatamente tem muitos microempreendedores aqui em Três Lagos na região Josi nós temos aqui em Três Lagos nós passamos de 7 mil empreendedores no total nós temos quase 14 mil empreendedores é um número considerável é maior do que as próprias grandes empresas hoje é maior que os grandes investimentos e assim Três Lagos ela vem de um fluxo em que toda essa orientação tem feito sentido porque eles migram de microempresário individual para a ME e aí os escritórios de contabilidade depois também estão atuando estão trabalhando estão fazendo um trabalho de ponta para que essas declarações das MEs para que essas documentações ficam vigentes porque nós vamos ter aí um ambiente de negócios muito aquecidos haja visto na semana que vem nós temos o Incadear Summit nós vamos ter quase 30 grandes empresas oportunizando novos cadastros com as médias e pequenas empresas então nós vamos ter sessão de negócio durante todo o dia no Papelon Eventos então de manhã nós teremos uma palestra com o Jaime Verruc teremos um painel com o Arauco que está vindo aqui já anunciou aí a planta Inocência e a Suzano e vamos assinar ali com outras empresas vários convênios então é um ambiente de negócio aquecido que nós temos na região da Costa Leste e a base da economia se faz com o microempresário individual então é um público que nós assistimos que nós orientamos que nós fazemos as consultorias de formas gratuitas para que ele realmente consiga futuramente ter a sua ME e no dia 28 no Incadear Summit o microempresário participa na mesa de negociação junto com uma média junto com uma grande de forma igualitária isso que é importante porque o prestador de serviço hoje ele está muito requisitado e então o Sebrae fazendo agora essa semana empresarial cheia na semana que vem oportunizando negócios isso é muito bom foi o que eu falei gente não só Três Lagos mas toda a região vive um momento propício para esses investimentos para você que pretende abrir sua empresa pretende ser um prestador de serviços está aí a oportunidade às vezes falta isso mesmo é uma questão de consultoria de informação de saber como fazer investimento qual é o melhor negócio para aquele momento e o Sebrae está aí justamente para isso né Josi sim nós estamos olha nesta semana nós estamos com várias pessoas atendendo na unidade na rua Zuleide Pérez Tabox na Lagoa à noite também na feira né no dia que tem as feiras temos essas palestras e eu acredito que a semana que vem se você ainda não fez a sua inscrição no Encadear Summit é o momento Josi quanto custa para participar deste evento para a palestra né para o painel de manhã uma palestra aí com o Jaime Verruck falando né dos grandes investimentos da Costa Leste falando da nossa questão florestal esse maciço florestal que está trazendo também aí notícias para o mundo todo aqui de Mato Grosso do Sul teremos as grandes empresas e para participar das sessões de negócio de manhã e à tarde você tem um investimento de 100 reais o empresário vale a pena e tem que fazer um cadastro e é um evento estadual Ana Cristina é um evento que nós teremos empresários de Corumbá de Porto Murtinho de Bonito né todos querendo porque expandiu também as grandes empresas temos empresas em Ribas então nós estamos recebendo aí inscrições de todo o estado por isso que nós estamos fazendo esse investimento para que aquele que se inscrever realmente de fato compareça senão nós deixamos de atender uma empresa que tem um cadastro né bom pode pode negociar com uma outra grande empresa da região mas ela fica impossibilitada por vagas então nós estamos fazendo aí esse investimento cobrando aí esse valor mínimo que eu falo que é uma grande oportunidade para que a gente tenha aí realmente pessoas presentes que queiram estejam preparadas e aptas para negociar com grandes investimentos maravilha gente se você se interessou se você é empresário empreendedor tem vontade de abrir o seu próprio negócio entre em contato com o Sebrae quer saber um pouco mais dessas palestras que estão acontecendo desse evento que vai acontecer na próxima semana entre em contato com o Sebrae fica aqui na rua Azuleite Pérez Tabox local de fácil acesso aqui no centro da cidade não perda essa oportunidade viu gente muitas oportunidades estão acontecendo não só em Três Lagos como em toda a região as pessoas precisam aproveitar essas oportunidades Josi tem algo mais que você queira esclarecer fique à vontade gostaria de agradecer o espaço né dizer aos ouvintes do RCN Notícias que é uma semana realmente promissora procure o Sebrae estamos à disposição e até a semana que vem no Encadear Summit Obrigada Josi pela tua presença Josi Signore gerente regional do Sebrae falando né da semana do micro empreendedor individual e desses eventos que o Sebrae estão realizando aqui em Três Lagos o Sebrae está realizando esses eventos aqui na nossa cidade eventos importantes para a nossa economia 7h52 agora 7h52 e olha só gente pais e responsáveis né por crianças e adolescentes olha só a Sejuvel a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer está com inscrições abertas para treinos de judô o repórter Emerson Willian tem as informações a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer aqui de Três Lagos está com inscrições abertas e gratuitas para turmas de judô sobre esse assunto eu vou conversar com o sensei Fernando Modesto que vai ministrar essas aulas Fernando são quantas vagas para qual público e qual faixa etária também para essas turmas são 100 vagas que estão abertas lá na Secretaria do Ginásio Municipal de Esporte Cacilda Acre Rocha o público são alunos da rede municipal estadual que se encontram na faixa etária entre 15 de 5 a 17 anos certo é para o público masculino e feminino é isso mesmo? isso equipe mista masculino e feminino quais são os horários dos treinamentos? os horários serão da 1h20 às 2h20 aqui no Poli da Lagoa e das 2h30 às 3h30 serão duas turmas por dia dias de terça quarta e quinta como que são feitas as inscrições? aonde é que eles precisam ir? quais documentos que precisam ser levados também? eles precisam levar os dados deles se tiver RG e CPF comprovante de residência para estar preenchendo esses dados se tiver o responsável para ir junto melhor ainda é lá no ginásio municipal de esporte no horário de funcionamento das 7h às 11h da manhã e das 13h às 17h à tarde e só para esclarecer essas vagas essas inscrições que estão abertas são para iniciantes é isso mesmo né Fernando? isso a gente vai começar um projeto do zero aqui né com essa turma de iniciação de 5 a 7 anos vamos fazer uma turma intermediária de 8 a 11 anos e uma turma mais avançada que são os maiores de 12 a 17 anos então vai acontecer de ter alunos que já treinaram judô ou que treinam em outra academia eles podem estender esse treinamento aqui no projeto da Lagoa Maior que não tem custo nenhum é um projeto gratuito e vai melhorar o aprendizado deles né e também vem novidades por aí né Fernando você pretende com essa turma alavancar campeonatos estaduais a campeonatos também intermunicipais e até mesmo aqui em Três Lagoas né é como eu disse a você a gente está começando do zero né mas a ideia é essa mesmo é de ir para as competições estaduais interestaduais se possível nacionais internacionais no fim do ano já pretendo fazer um festival de judô onde eu convidarei os amigos aqui da cidade e os amigos próximos também certo e quais são os benefícios da prática do judô para o corpo mesmo né para o corpo e a mente dos praticantes no judô a gente fala que o judô é um esporte de excelência né que não é à toa que é um esporte olímpico hoje o judô no quadro olímpico é o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil então os benefícios além de ser o físico como atleta ele traz o benefício pessoal forma bons cidadãos porque ele não trabalha só o judô dentro do tatame ele prepara esse cidadão para o futuro então ele trabalha o judô além do tatame também além do benefício físico ele traz o benefício social né comunicativo e além de o cidadão sempre está pronto a agir na sociedade de forma aos benefícios né fora que o esporte muda a vida de qualquer pessoa né Fernando muito obrigado mais informações você também pode encontrar no nosso portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios obrigada Eberson 7h55 falando ainda sobre esporte gente nesta semana cinco jovens de três lagoas estarão compondo a seleção de atletismo de Mato Grosso do Sul onde disputam os jogos estudantes brasileiros em Aracaju o repórter Israel Espíndola é quem tem as informações Pois é Ana Cristina nesta segunda-feira a delegação de Mato Grosso do Sul já está em Aracaju a capital sergipana onde acontece aí o campeonato brasileiro de atletismo vale destacar que nessa delegação temos cinco três lagoenses sobre este assunto eu vou conversar agora com o técnico Reinaldo Abrão que é o técnico dessa rapaziada dos cinco expectativa de medalha Reinaldo Sim, nós estamos indo para essa competição nível nacional onde é uma competição realizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar a CBDE e onde lá estarão representando os melhores atletas do Brasil e é uma competição de nível escolar na faixa etária de 16 até 18 anos então nós estamos com uma expectativa grande nós estamos com cinco atletas nós estamos com o Luiz com a Samanta com a Agatha com a Vitória e com o João e é lógico que a expectativa nossa é a atleta Vitória que está indo hoje ela está bem ranqueada também na competição no arremesso de peso e tanto no lançamento do disco ela está entre as 10 melhores do Brasil e a expectativa nossa é que todos os atletas nossos conquistam boas colocações mas mais uma vez o atletismo nosso de Rela Goso representando nosso estado também em competição de nível nacional agora a Vitória ela é unânime na questão do arremesso de peso é medalha e já esperando essa medalha pelo menos uma de bronze além da Vitória qual outro atleta que o senhor colocaria e falaria realmente pode sair bem durante essas competições todos os nossos atletas que estão indo a gente tem aquela expectativa aquela esperança de que eles se desempenham o máximo que podem com certeza e a expectativa é que os quatro os outros quatro possam trazer também um bom resultado para o nosso município agora a Vitória ela vai competir com atletas de até 18 anos a nossa Vitória ainda está com 17 anos parece que não mas está com 17 mas a competição vai ser dura para ela também então ela vai estar como eu citei antes vai estar competindo com os melhores atletas de nível nacional na categoria um pouquinho acima da dela mas é lógico que a gente vai com aquela esperança de pelo menos trazer uma medalha para o nosso Translagosso depois desse campeonato nacional qual que é a próxima parada? sim, agora na próxima parada será o campeonato brasileiro na categoria Sub-20 que vai ser do dia 6 ao dia 10 que vai ser em Niterói onde também nós estaremos levando atleta Vitória aí vai estar indo o Pablo que foi medalhista no Troféu Brasil de atletismo meio fundo e se Deus quiser estaremos também levando a atleta Samanta que ela vem se destacando então a gente vem com essa esperança também de uma nova atleta disputando entre as 10 melhores pelo menos do Brasil e a gente já gostaria de agradecer o apoio que vem te recebendo da nossa secretária da Márcia do nosso prefeito que vem dando total apoio que sem o apoio dele seria impossível a participação do nosso município nessas competições nacionais e antes de embarcar para Sergipe vocês estiveram em Campo Grande participando do estadual sim até tem o campeonato o campeonato estadual adulto o torneio sub-16 e o torneio sub-18 onde lá também vamos participar também das competições de seletivas para o Troféu Brasil que é o grande objetivo nosso também que vai ser em junho também que vai ser em São Paulo então nós estamos nesse período a gente vai estar participando ainda das competições nacionais e se Deus quiser trazendo bons resultados tá certo Renato obrigado aí pelas informações vale lembrar que o atletismo de Três Lagoas é medalhista inclusive destaque no cenário nacional volto aos estúdios obrigado Israel pela tua participação falando em esporte gente olha só o Gaeko já está nas ruas da capital porque tem uma operação que mira o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e a própria federação viu pois é o Gaeko está lá em Campo Grande o Gaeko que é o grupo de atuação especial e repressão ao crime organizado faz uma operação a operação chama cartão vermelho contra a lavagem de dinheiro na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul a entidade recebe recursos do Estado e também da CBF que é a Confederação Brasileira de Futebol viaturas do Gaeko estão desde as 6 horas da manhã em frente à Federação em Campo Grande um dos alvos é o Francisco Cesário de Oliveira de 77 anos que comanda a Federação ele está no sétimo mandato e fica no cargo até 2027 a última eleição aconteceu em 2022 marcada por briga na justiça o desfecho foi a vitória da chapa única liderada por Cesário então o Gaeko está nas ruas da capital promovendo essa operação cartão vermelho contra o presidente da CBF a CBF que é algo aí de investigação na verdade a Federação aqui de Mato Grosso do Sul que é alvo de investigação o próprio Cesário também que há anos está aí no comando da Federação ele só se afastou do cargo durante 8 anos quando foi prefeito de Rio Negro são quase 28 anos à frente da Federação tá aí então mais detalhes vocês acompanham também no portal RCN67 8 horas e 1 minuto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua sintonia a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias um excelente dia para você e até amanhã Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Linton Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida E aí